Acaba de ser decretado em Cacoal situação de emergência e precisamos dar o apoio de toda a população cacoalense neste momento. O Rio Pirarara, Tamarupá e Salgadinho já causaram vários alagamentos em vários bairros na cidade e há uma previsão de alagamento no Rio Machado também. Então toda a população é preciso ficar em alerta, respeitar as instruções da Defesa Civil neste momento. Qualquer ajuda neste momento é bem-vinda. Toda a doação pode ser entregue no prédio da Semache de Cacoal. Cesta básica, roupas, utensílios domésticos e todos que puderem prestar apoio ao município neste momento. Toda ajuda é bem-vinda.